Olá pessoal, tudo bem? Aí galera, sejam todos bem-vindos, né? Nós estamos aqui em mais um vídeo no YouTube, aqui no canal Geraldo Vilge. Lembrando a vocês, para dar uma colaboração para nós, clicando aí no joinha e também inscrevendo-se no canal, caso ainda não tenha feito, tá bom? Gente, o assunto de hoje, e para falar a verdade, é um assunto totalmente fora dos assuntos que nós tocamos aqui no canal. O assunto é BBB, né? Para falar a verdade, eu me toquei sob o nome dos participantes do BBB, desse ano de 2021, por esses dias, por causa dessa confusão entre Rodolfo e João. E também tomei mais conhecimento ainda quando eu vi a reportagem, né? Ou melhor, eu vi uma postagem, um comentário do Neymar tocando nesse assunto. Aí eu fui literar do caso, não por questão do BBB, e sim pela questão do assunto, né? O tema realmente é polêmico. É a questão de preconceito. E aí, eu trago essa discussão aqui, eu vou mostrar para vocês aí quais foram os comentários. Primeiro, qual foi a fala do Rodolfo que causou todo esse problema? Então, estava lá o pessoal vestindo uma roupa lá de Homem das Cavernas, colocando uma peruca lá toda descabelada, e o João fez o seguinte comentário, olha aí. Está com o cabelo quase igual do João. Mas é horrível quando vocês estão de monstro. Se você não entendeu, ele disse assim, olha, você está com o cabelo quase igual ao do João. Ele está dizendo isso porque o João tem um cabelo, acho que chama Black Power, nem sei. Cabelo grandão, deixa o cabelo crescer e tá, beleza. E o que acontece? Na hora, o João nem teve reação, mas posteriormente, sabe, sei lá o motivo, mas alega-se que ele se sentiu ofendido, ele começou até a chorar, né? Dizendo que se sentiu ofendido, foi ofendido pela cor da sua pele, pela sua raça, pelo seu cabelo e tal. E, no caso, as pessoas defendem aí que o comentário, a brincadeira do Rodolfo, ela foi super inocente. Ela está falando do cabelo volumoso, do cabelo grande, né? E foi uma brincadeira. Não está se referindo à cor da pele, na sua espina raça. Essas questões de racismo não têm nada a ver, segundo as pessoas que estão defendendo aí o Rodolfo, ok? Tá, e aí eu tomei conhecimento desse assunto graças ao Neymar. O que o Neymar comentou na internet? Olha só. O Neymar escreveu no comentário no Twitter o seguinte. Mi, 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 do... Caramba. Chato demais esse mundo de hoje, em dia. PQP. Qualquer brincadeira é um chororô danado. Então, quando ele fez esse comentário, ele se referiu, sim, a esse assunto, tá? Então, e o pessoal, muita gente caiu de pau em cima do Neymar por causa disso. Diz que ele está defendendo um racista e tal. Porque levaram essa conversa, essa frase do Rodolfo como sendo uma frase racista, tá? Apesar de que eu também, na minha opinião, não vejo racismo nenhum. Mas, deixemos que isso, eles se resolvam, né? Vamos lá. Marília Mendonça também. Marília Mendonça e Rafa Kalman também estão sendo detonados por não ter se manifestado a respeito disso. Entendeu? Olha só. Os famosos aí vão entrando na marra nesse assunto, como se fossem obrigados a se manifestar a respeito disso, tá? Então, nós tivemos diversos aí contratempos na televisão, as pessoas estão discutindo, debatendo. Mas, entende, fica aí pra vocês. Vocês podem até comentar aí no vídeo o que vocês acham disso aí. Tá bom, gente? Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho